A gente começa esse jornal com mais uma informação que chega do Rio de Janeiro, Bruna Navarro. Muito boa tarde. O rendimento domiciliar per capita no Brasil ficou em R$ 1.893,00 em 2023. Isso segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo IBGE nesta quarta-feira. O menor valor ficou com o estado do Maranhão em R$ 945,00. Já o maior rendimento per capita ficou com o Distrito Federal em R$ 3.357,00. O Maranhão foi o único estado que teve o resultado abaixo dos R$ 1.000,00. Em Alagoas, o rendimento domiciliar ficou em R$ 1.110,00. No Ceará, ficou em R$ 1.166,00. Em São Paulo, R$ 2.492,00. No Rio de Janeiro, o resultado foi de R$ 2.367,00. A gente vê que estados como o Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, estados do sul do país, com o rendimento mais elevado, se mantendo ali no topo e com uma distância considerável para estados como o do Norte e do Nordeste, que se encontram em uma região mais baixa e têm se mantido assim ao longo do tempo. Eu acho que a principal explicação disso é um pouco da dinâmica da economia dessas regiões e também quando a gente olha o mercado de trabalho, essas regiões são conhecidas por terem mais de 50% de seus trabalhadores na informalidade. Essas são as informações do economista da FGV, Rodolfo Tobler, que como explicou, o mercado de trabalho então pode ser uma explicação para a diferença no rendimento domiciliar de acordo com cada estado. A autônoma Patrícia de Jesus Gonçalves fala também sobre o lado das pessoas que possuem um rendimento domiciliar variável e que lutam todos os meses para conseguir arcar com as despesas da família. Então, eu tenho quatro filhos vendo comida, eu tenho um cartão de crédito, vendemos brinquedo também para a gente poder ter uma renda por fora sem ser essa renda da comida. Tem mês que eu consigo, no super bem, pagar cartão, pagar tudo. Tem dia que a gente não sabe nem o que a gente vai fazer no dia seguinte, porque eu já penso no dia seguinte com quatro crianças, né? Então, assim, é muito difícil. O rendimento domiciliar calculado pela PNAD leva então em conta a razão entre o total dos rendimentos domiciliares e o total dos moradores. Nesse cálculo são considerados os rendimentos de trabalho e de outras fontes. Todos os moradores são considerados no cálculo, inclusive os pensionistas, empregados domésticos e parentes desses empregados domésticos. A pesquisa domiciliar acompanha as variações trimestrais e a evolução da força de trabalho, entre outras informações necessárias sobre o desenvolvimento socioeconômico no país. Agora, 31 graus no Rio de Janeiro, sol entre nuvens. Volto com vocês. Obrigado, Bruno Navarro, direto do Rio de Janeiro.